O senhor também é pastor, não é? Já foi? Já foi? O senhor é de freguesia? Quatro Reveiras Doze Reveiras? Quatro! Quatro Reveiras, tem muita Reveira nesta terra, não é? É quatro, é cinco, é doze, bem bom, como é que o senhor se chama? José Irminho José Irminho O senhor está com cuidado, senhor José? 15 e 8 15 e 8 é barato, é baratíssimo É barato Quando é que o senhor deixa a corda? Já me sonda? Deixei em 2012, 14 anos à corda Há seis, tinha 52 anos para aí, não? Aqui na ganaderia da Casa Agrícora Deixei-lhe pena até deixar a corda O que levava aqui é para melhor, foi que apelhou O que apelhou? Para fazer de alça agora Ah é, olha que chato isto Ele tem um quadrinho que também faz, isto é a chefe O senhor Adriano, das lágrimas eu Meu quadrinho, meu quadrinho, é Que engraçado Vem aqui sempre que pode, não é? Sempre que posso vem aqui, mas já sabe que pode Não é a mesma coisa Quando um homem doía não É verdade Traz aí o seu verdão à manhã e com a sua conter Não é verdãozinho? Sim senhor Tá bom Um abraço para o filho, obrigado Obrigado Obrigado